Eita, Lele, que essa daqui é poderosa, tá? Quer fazer o seu amor, tá? A pessoa que tanto você ama pagar por todo o mal, tudo o que tá fazendo com você, fazendo você chorar, fazendo você sofrer, quer fazer ela pagar por isso? Então, gente, eu vou ensinar uma simpatia ótima, ótima, que vai fazer a pessoa chorar, chorar por você, se humilhar mesmo, que nem um cachorrinho tá atrás de você, tá bom? Se você chorou, se você sofreu, tudo o que você sofreu vai voltar pra ela e ela vai ver que com você não se brinca, você vai precisar, ó, de um copo com água, tá, gente? A vela, você vai tirar esse pavio e vai fazer um pavio novo aqui, tá? Aqui você vai colocar o nome da pessoa amada, tá? Isso aqui você não pode, de jeito nenhum, fazer dentro de casa, tá? Tem que ser fora de casa. Você vai acender a vela, tá? Esse pavio novo, vamos dizer que eu já fiz o pavio novo, tá? Você vai acender essa vela e vai botar aqui dentro da água, tá? A vela acesa, tá, gente? Então, você vai pedir que as almas que morreram afogadas, tá? Todas as almas que morreram afogadas, que perturbem, que faça o fulano ou a fulana sofrer o tanto que você sofre hoje sem a pessoa e que ele só volte a ser feliz, que só volte a ter paz no dia que procurar você, certo? Se você quer um trabalho espiritual, tá? De amarração amorosa, adoçamento, brochamento, você só me chama aqui no WhatsApp, tá? É um trabalho coletivo, custa 50 reais, eu mando vídeo do trabalho provando que o seu trabalho foi feito, que foi realizado e que você terá bons resultados, tá? Que a sua vida vai mudar mesmo, basta você querer, tá? Um trabalho. Tá certo? Então, só me chamar aqui no WhatsApp. Você vai deixar, tá? Essa vela queimando, quando ela chegar perto da água, ela vai apagar, né? Lógico. Então, você vai pegar esse restinho da vela que sobrar, você vai jogar no lixo e essa água aqui, você vai jogar na pia. Gente, isso aqui é babado, você vai ver o quanto essa pessoa vai chorar atrás de você, tá certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque aí nos comentários, salve as almas, que é elas que vão trazer o seu amor de volta. Beijo!